Muita atividade com o your rep YouTube ta passando em viagem É merê, é merê Eu tô chamando atenção Olha quem tá vindo ali Pagago louco tá vindo Vale Agora sim Tunggno O BR não quer caô, o BR não quer caô Olha quem tá vindo ali O BR não quer caô, o BR não quer caô Vai comer tua xeré Vira pra ele, encosta Vira pra ele, agora vem Sei que tu gosta, tu não gosta Sei que tu, sei que tu gosta Senta, senta pro mijão Vai comer tua xeré Agora vem, agora vem Vai comer tua xeré Agora, 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 agora Eu tô chamando atenção Olha quem tá vindo ali O BR não quer caô, o BR não quer caô Vai para o BR não quer caô, o BR não quer caô O BR não quer caô, o BR não quer caô Olha quem tá vindo ali O BR não quer caô, o BR não quer caô Vai comer tua xeré Vira pra ele, encosta Vira pra ele, agora vem Sei que tu gosta, tu não gosta Senta, senta pro mijão Vai comer tua xeré Vai comer tua xeré Agora, 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 agora Vai comer tua xeré Vai comer tua xeré Agora, 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 agora Agora, 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 agora Agora, 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 agora Agora, 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 agora Obrigado.